Se você nunca ouviu o nome Johnny Somali, considere-se um privilegiadinho porque você não está perdendo nada. Infelizmente eu vim aqui pra estragar isso, tá bom? Trata-se de um criador de conteúdo, me desculpa de estar te contando. Mas esse cara tá aprontando o mundo afora há muito tempo, sendo banido em tudo quanto é plataforma digital. E neste exato momento, enquanto eu e você estamos aqui conversando, ele está prestes a pegar 10 anos de cadeia na Coreia do Sul. Porque parece que dessa vez o Paspalho foi longe demais. Olha o que esse cara chegou falando agora! Mano, 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 me tira do pau! Muito bem, eu continuo sendo gig e estou aqui hoje pra te contar histórias obscuras da internet. Porque não sei se você se importa com a vida dos streamers. Não sei se você liga pra o que essa galerinha aqui, né, infelizmente ou felizmente, acaba tendo o mesmo ofício que eu. As besteiras que esse povo faz aí pelo mundo. Mas esse sujeito aqui, esse caso específico, eu acredito que você já tenha visto algum meme, alguma imagem, alguma coisa, porque esse cara já tá dando dor de cabeça há muito tempo e parece que agora ele achou aí um negócio sério de verdade. Johnny Somali é proibido de deixar a Coreia do Sul, pois streamer pode pegar mais de 10 anos de cana. A matéria é do site do portal Dexertle, que até hoje eu não tenho certeza se é assim que fala o nome. Mas a gente tá com alguns artigos aqui que detalham mais o tamanho da cagalhoada que o indivíduo aí, o tal criador de conteúdo, o streamer, tá fazendo. O streamer Johnny Somali foi impedido de deixar a Coreia do Sul e pode ficar em cana por mais de 10 anos se for condenado por agressão e uso de drogas. O reinado de terror de Johnny Somali no mundo do streaming começou em 2023, olha, carreira recente até, né, quando ele aterrorizou o Japão e Israel durante algumas de suas transmissões na Kiki, resultando em vários confrontos com as autoridades. E inclusive ele já foi banido até na Kiki. Eu não sei se você sabe, mas na Kiki, em tese, nem existe ban. Você só consegue ser banido se você realmente for uma pessoa assim que vai além de qualquer tipo de limite, de lei, né, de algo tolerável. É uma façanha o cara conseguir ser banido na Kiki, tá bom? O criador Johnny enfrentou a ira de PewDiePie, que o acusou de arruinar o Japão em um vídeo do YouTube. E isso aí que tá sendo reportado na matéria, inclusive foi dito em 2023 mesmo, porque essa mesma palhaçada que ele tava fazendo na Coreia do Sul agora, ele também já fez no Japão, tá bom? Então, cara, reincidente. Isso levou o Somali a ameaçar PewDiePie na época com um processo por causa de parte da linguagem utilizada por ele, argumentando que PewDiePie estava sendo difamatório ao se referir a ele como um terrorista. Mas muitas das coisas que o Johnny Somali fez na época realmente era um comportamento de aterrorizar a população, um negócio assim horroroso. Em setembro de 2024, o Somali viajou para a Coreia do Sul e continuou suas palhaçadas. Além de ser expulso do metrô e causar uma cena em uma loja de conveniência, ele provocou indignação ao beijar a Estátua da Paz, monumento este que foi feito em homenagem às vítimas de escravidão sexual. Então eu vou pedir para a Duda colocar essa imagem aí, essa cagada que esse palhacildo estava fazendo, porque justamente foi isso uma das coisas, tá? Mas acredito que esse tenha sido o estopim para que o povo coreano e principalmente os outros criadores de conteúdo não suportassem mais a presença e toda a palhaçada que ele estava fazendo. Tem vídeos dele dançando, atrapalhando o movimento da rua, enchendo o saco dos coreanos e perturbando como um todo. Você sabe que normalmente a galera asiática gosta mais de um pouco de respeito, né? Tem toda aquela questão do comportamento no ambiente público, então assim, o saco estourou. Estes incidentes eventualmente resultaram em sul-coreanos revoltados, tomando a justiça em suas próprias mãos e atacando Johnny Somali na rua. Um youtuber coreano até colocou uma recompensa de 770 dolinhas por informações sobre seu paradeiro para continuar rastreando e consequentemente atacá-lo. E convenhamos que 770 dolinhas não é um dinheiro tão impressionante assim, mas olha a vontade que esse cara estava de achar o Johnny e dar-lhe um cascudo. Agora o streamer que já foi banido daqui que não pode mais deixar o país, mesmo que queira, depois que suas transmissões chamaram a atenção do parlamento sul-coreano. De acordo com o portal Yahoo, Johnny está enfrentando acusações de agressão e uso de narcóticos e, no momento, está proibido de sair do país, pois está passando por investigação. Então perceba que a coisa se complicou para ele, ele já tinha passado por investigação no Japão e agora, neste exato momento, está travado. A Coreia do Sul é muito rigorosa quando se trata o uso de drogas. A posse ou o uso de drogas ilegais podem resultar em uma sentença de até 10 anos de prisão ou uma multa de até 100 milhões de won, que seria aí um valor equivalente a 72.5 mil dólares. Enquanto isso, o crime de agressão pode acarretar uma pena máxima de dois anos ou uma multa de 5 milhões, que seria algo em torno de 3.600 dólares. Então perceba que a maior, a mais grave infração dele aqui nem é a questão da agressão se ele trocou tapa com outros youtubers na rua e toda essa palhaçada. É mais a questão do uso de drogas mesmo, tá? Porque na Coreia do Sul, o Zé Droguinha não se cria. Se o caso de Johnny for a julgamento, esta seria a segunda vez do bonitinho Somali em um tribunal de um país asiático. Após seu julgamento no Japão, Somali admitiu ter mentido para o juiz naquela época, alegando que não estava ganhando dinheiro com o streaming e naquele momento filmava um documentário. Então quando ele fez toda a mesma palhaçada no Japão, ele foi à corte e para se livrar das acusações que ele tinha, ele ainda mentiu, dizendo que não, eu não estou monetizando, eu estou gravando um documentário. Depois que ele fugiu do Japão, conseguiu escapar de lá, na minha opinião, infelizmente, este bandindinho ainda admitiu que tudo que ele estava fazendo era mentira, né? Que era tudo uma merda e continuou fazendo a mesma besteirada em outros países. Bom, depois de toda essa repercussão e depois da, né, cagada já tendo sido feita, ele decidiu pedir desculpas. Johnny Somali agora pede desculpas por suas transmissões controversas na Coreia do Sul enquanto enfrenta uma piroca gigantesca e uma pena de prisão que pode chegar a 10 anos. O polêmico streamer Johnny Somali pediu desculpas ao povo da Coreia do Sul sabendo que pode pegar 10 anos de prisão aí por conta das suas palhaçadas. No momento, nós sabemos que Johnny Somali não pode deixar a Coreia do Sul pois está sendo investigado por uso de drogas, um crime que é sério e, conforme já vimos, pode resultar numa pena de prisão considerável dada as leis rígidas do país. O streamer que anteriormente já causou caos no Japão e em Israel e que também conseguiu ser banido na quique, parabéns pela façanha mais uma vez, está enfrentando problemas muito graves com a lei. No entanto, isso não o impediu de continuar trabalhando na internet com o uso de outras plataformas de streaming como aconteceu na Coreia do Sul mesmo em setembro. Agora, em novembro, mais especificamente no dia 7, Johnny Somali pediu desculpas, coitadinho, a todo o povo da Coreia do Sul alegando que não queria ferir o orgulho da população e aí aspas para o novo Johnny Somali, muito doce, muito fofinho, educado, que disse o seguinte Sou um rapaz jovem, eu quero crescer como homem, eu cometi um erro e acho que quando você comete um erro na vida, você precisa sumir então peço desculpas e não falarei nunca mais sobre aquela estátua tão sagrada e nem tocarei nela nunca mais, disse Johnny aí completamente madaleno e arrependido. Somali continuou dizendo que quer que sua conduta controversa sirva como uma experiência de aprendizado para outros acrescentando que muitas pessoas só ficaram sabendo da estátua por meio de suas transmissões então ele ainda quer tornar isso aqui positivo, dizendo que a estátua que ele desrespeitou foi tornada famosa porque ele fez uma live bagunçando com ela é um baita de um cara de pau, eu não sei a sua opinião sobre isso mas na minha visão, ele está tentando apenas fugir da justiça como já fez previamente no Japão espero que a Coreia do Sul não deixe barato e inclusive, essa não é só a minha visão, tá? se você jogar o assunto no Twitter, você vai ver que a maioria da galera está realmente torcendo para que ele pague por todas as merdas que ele já fez embora Somali tenha dito que estava falando sério sobre o seu pedido de desculpas o streamer anteriormente nunca teve problemas em mentir para as autoridades e estamos falando aí mais especificamente dos casos que já aconteceram no Japão após o seu julgamento Somali admitiu ter mentido no tribunal alegando que não estava ganhando dinheiro mas essa parte você já viu, essa parte você já sabia basicamente o que nós temos agora é um suposto streamer aí encrencado com a justiça tentando pedir desculpa e livrar o próprio rabo aí da punição de qualquer jeito e essa nem é a parte mais divertida dessa notícia toda toda aí dos problemas no qual ele está realmente enfiado porque eu ainda tenho mais um último artigo que diz o seguinte, vem cá Johnny Somali ainda pode aumentar a sua pena de prisão por se gabar de namorada coreana falsa que ele mesmo falsificou utilizando inteligência artificial deepfake aí eu vou pedir pra Duda botar a foto na tela dele supostamente com a namorada coreana que também era uma criadora de conteúdo então ele fingiu que estava namorando com a mulher, vem aqui além de todas as acusações legais que Johnny Somali já tem contra si mesmo ele também foi processado pela streamer coreana de RL Bong Bong por usar IA deepfake pra retratar a mesma beijando os teus belos lábios ela decidiu por conta própria encerrar o processo então infelizmente a moça processou mas já recuou só que mesmo assim o governo coreano pode dar sequência ao processo e acrescentar esta piroca na bunda dele adicionando ainda mais anos de punição caso o processo seja levado a sério, continuado, vencido, tá bom? então perceba que neste exato momento o tal do Johnny Somali tem que lidar com a questão das drogas com a questão de toda a baderna com a questão das agressões e ainda essa coisa aí de ter fingido que tinha uma namorada difamando a menina que supostamente estaria com ele vale a pena registrar que a tal da Bong Bong também não é santa, tá? ela inclusive já participou de live com ele inclusive ofendeu ele em live então assim, a partir do momento que a pessoa já se declara como streamer a gente já deve desconfiar porque afinal de contas eu posso garantir pra vocês que não é uma profissão assim de tanta confiança mas me diga aí nos comentários o que você acha desse caso todo se você tá preocupado com essa besteira no final de semana a gente fez uma brincadeira aqui um vídeo chamado Bumbum Banido não sei se você chegou a assistir mas de vez em quando eu acabo trazendo esses casos assim de streaming, né? loucuras aí dessas plataformas no caso ele não tá nem na Kiki mais mas é porque aparecem essas notícias correlacionadas com live com videogame, com criador de conteúdo e de vez em quando a gente traz umas coisas esquisitinhas também, tá bom? clica na curtida se você puder comentar alguma coisa a respeito do desgracento aí eu te agradeço demais e se possível, anuncie conosco se você tem uma empresa projeto se você tem uma mensagem se você tem algum trabalho criativo manda pra cá que a gente vai botar na sua tela com certeza eu e o Barros e Maria Eduarda atribuiremos carga positiva a tua obra eu não tenho a menor dúvida disso e inclusive é muito mais barato do que você imagina, tá bom? já te pedi um monte de coisa, né? última coisa então estude inglês com o método Bway do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira aprenda agora e mude a sua vida tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo dá uma olhadinha e aí e aí e aí